Música Estamos aqui na caminhada municipal de conscientização do autismo Um evento muito importante para toda a comunidade barraxocense Para famílias de pessoas com autismo, para autistas e simpatizantes da causa Um evento onde o nosso objetivo é caminhar, informar e conscientizar Sobre o transtorno do espectro autista Agradecendo aqui pela oportunidade mais uma vez Essa caminhada muito importante para poder estar mostrando A valorização das capacidades das crianças com autismo E respeitar também os nossos filhos Independente de qualquer situação, somos mães sofredoras, mais felizes Porque nossos filhos hoje estão tendo um reconhecimento De ser reconhecido em vários lugares E graças a Deus o Senhor está dando mais uma oportunidade Gostaria aqui de parabenizar a Prefeitura Municipal de Barra do Chossa Por esse momento tão importante para a nossa comunidade Em valorização das pessoas A conscientização sobre o autismo Isso é muito importante hoje para a nossa comunidade Já haja visto que muitas pessoas hoje foram detectadas com autismo E é muito importante saber lidar com essas diferenças Valorizando o ser humano A caminhada é essa organizada pelo Centro Municipal de Educação Inclusiva E também com os nossos parceiros Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social Hoje nós temos muitos alunos autistas matriculados na rede E a administração vem buscando cada vez mais Implementar políticas públicas que possam promover a inclusão desses alunos Acabamos de participar aqui dessa caminhada e desse movimento aqui na praça Para poder celebrar e valorizar todo esse trabalho que tem sido feito Através da Secretaria Municipal de Educação Através da Secretaria Municipal de Saúde Através da nossa gestão como um todo Nesse relacionamento e dentro desse entendimento De oferecer uma condição melhor para as mães, para as famílias das crianças autistas Nós procuramos através do diálogo, da construção desse processo De criar um Centro Municipal de Educação Inclusiva No qual a Secretaria de Educação oferece não só essa atenção Mas também na relação com as escolas, com as creches Para que possamos ter essa capacidade de melhorar, entender E principalmente incentivar que o município através de políticas públicas Está ali junto com a família procurando valorizar, entender e compreender E também prestigiar através de evolução Hoje mesmo nós aqui conversando com o Danilo Autorizamos o atendimento de um psiquiatra lá na CMEI Para poder valorizar e facilitar esse trabalho melhor Para todas as crianças e todas as mães e por que não todas as famílias E além dos nossos colaboradores que trabalham nessa integração junto É um conjunto de ações para que assim nós possamos compreender, entender E também ajudar nessas famílias que têm essas crianças E têm essa necessidade desse apoio Tamo junto, um abraço E aí E aí